Então, mano, porra, assim, fico feliz aí que você tá nessa caminhada aí, né, tá conquistando, né, seu espaço. E você se encontrou, né, mano, no pagode, assim, bem original. Na verdade, porque assim, vou contar um pouco da minha trajetória na música, tá ligado? Certo. No começo, lá no começo, tipo, 2014 lá, minha mãe via que falava, pô, ele tem um talento, ele tem um talento na música, ele tem uma... Tá, mas eu não queria, tá ligado? Aham. Minha meta era futebol, né, eu queria ser goleiro, até pelo forte, eu era alto. Você tem cara de jogador meio, velho. Eu era goleiro, só pra dizer que eu prestava uma bolada na cara. Mas não, porque ele queria que eu fosse pra música. Pô, tu fé que ele é do meio da música. Ó, o cara falando que o pai só fala a verdade. O cara, ele queria que eu fosse, ele queria que eu fosse cantor, né? Na verdade, ele queria que eu fosse músico, não importasse o segmento. Mas eu queria ser jogador, né, goleiro. Já passei por uns times lá em Fortaleza, né? Joguei bastante em Fortaleza, aqui em Barreiros também há algumas escolinhas pra... Mas minha meta sempre era futebol, né? A música, né, mano? Futebol. Aí, meu pai queria que eu fosse pra música. Mas, tipo, você tá ligado? Quando o cara nasce pra uma coisa, não tem jeito. Entendeu? Até pelo apoio familiar. Eu, porra, e agora? Eu quero ser jogoleiro e ninguém me apoia. Só meu irmão. Meu irmão me apoiava. Ele era jogador também, né? E aí, foi, tipo, em 2016, 2017, um parceiro meu cantou de rap. Ele, mano, você canta bem, velho. Vamos gravar um vídeo aí cantando. E a música era até aquela 4 da manhã, do 444, tá ligado? Tipo, não vai ficar ligado. Beleza, vamos gravar. Aí, ele fez a parte do rap, né? Eu meti a parte de uma armelódica, pá. Aí, a galera curtiu, velho. Pô, você canta bem, velho. Mas esse lá em Fortaleza, né? Em Fortaleza, 2017. 2016 pra 2017. Você canta bem, mano. Faz mais um vídeo. Eu fui pro terraço, morava em condomínio lá, tá ligado? Fui lá pro terraço, gravei aquele vídeo da... Tava uma estourada, deixa-me ir, tá ligado? Ah, essa é essa. Um quilo. Tava bem estourado. Gravei um compartilhamento pra galera. Pô, que negócio? Tava vendo mais futuro que futebol. Em futebol, ninguém me elogiava. Quando eu era goleiro. E aqui, a galera tava com família, pá. Beleza. Aí, minha meta era o quê? Rap. Rap romântico. A Umb, tá ligado? Um xamanzinho ali, pá. Eu era fã dos caras. Aí, foi que... Não foi nem que eu me descobri no pagode. Eu comecei a gostar também, tá ligado? Mas minha meta era sempre aquela. Eu me imaginava no palco cantando rap. Rap romântico, né? Que minha voz é muito legal. Xamã. Eu sou amigo de Agnes 1, não sei se você conhece. Ah, conheci. E ela me deu muito incentivo. Conheci ela em 2016 também. Tipo, ela nem era estourada na época, tá ligado? Tem até uma história engraçada que a gente falava. Se um dia você ficar famoso, eu vou entrar no seu show de graça. Ainda vou levar o que eu quiser. E ela falava. E se um dia eu ficar famoso, eu vou deixar a mesma coisa. A mulher foi e estourou, tá ligado? Caralho. Aí, foi fazer um show em Fortaleza. E agora, aquela promessa que você tem que cumprir. Fui pro show dela, só não levei ninguém. Daí a Mati. Mas foi? Mas fui, pá. Aí, lá, a gente abracei ela. Comecei com ela. Desde já, a gente nunca parou de conversar. Até tem uns problemas aí e tal. A gente teve que parar de conversar, mas tipo... O que é isso? Novo. Aí, a gente teve que parar de conversar e falar... Mas tipo, a gente entrou em contato ainda. Até hoje, tá ligado? Porra, massa, véi. Mas ela... Aí, tipo, ela fez a ponte pro conhecer chamão, mano. Caralho, mano. Mas você não chegou a conhecer não, né? Mano, deixa eu te contar. Esse bagulho é louco, véi. Ele foi fazer um show em Fortaleza, tá ligado? Eu falei, poxa, manzinho. Eu gosto de provar, tá ligado? Poxa, mano. Ela vai estar em Fortaleza hoje, né? Ligou a internet aí. Vai estar em Fortaleza hoje, né? Vai fazer um show aqui. Tipo, já conversei com ela algumas vezes, tá ligado? Aí, porra, ele falou assim... Ele respondeu. Duas mensagens. Chamão, eu... Ah, chamão e respondeu. Aí, tipo, ele já tinha me respondido antes. Mas, tipo, porra, não me dava uma atenção, assim. Sim, sim. Aí, ele falou... Vem, a internet aí. Aí, ele pegou e falou assim... Pô, moleque, cê aqui é de Fortaleza? Não fala seu nome aí que cê vai entrar, tá, mano? Porra, no show lá, véi... No show. E aí, só que teve um problema, pô. Que minha ex... Ela tava lá em casa. Aí, pô, cê vai e não vai me levar. Aí, a consciência pesou, tá ligado? Ixi, é foda aí, mano. E ele tinha me chamado. Eu não queria... Tipo, já tava na ousadia de ir pro show do cara. Tipo, esse é o cara que não ia pagar nada, tá? E ele fala... Pô, posso levar? Pô, não. Aí, tipo, por isso eu acabei não indo, tá ligado? Pô, mas eu acho que você vacilou, né, mano? É um dos meus piores arrependimentos de não ter ido. Não, se você soubesse que ela ia ser uma ex, você tinha... É... Eu ia largar, mano, naquele dia. Eu te mostrei. Eu gosto de provar os bagulhos, tá ligado? Rapaz, eu, velho. Eu ia com certeza. Pô, cê disse que começou assim no rap, tá ligado? E foi pro pagode, me lembrou muito o Ferruge, mano. Sim. Ferruge, na pegada do Ferruge. Hoje em dia, ele é o cara, mano... Início no pagode. Ele canta demais, velho. Canta demais, velho. O Ferruge é uma voz desgraçada. Na hora que cê tava falando aí, eu falei... Caralho, mano, é o Ferruge. Ferruge deu sim as minhas inspirações, tá ligado? Eu boto fé, velho. O que eu ia falar? Voltar ao assunto, né? Aí eu comecei a fazer os vídeos, pá. E até então, eu nunca tinha... É... Nunca tinha pensado em cantar pagode. Meu negócio era só o rap, tá ligado? Gab, Vitão... Mas eu nasci esses caras, pô. Comecei a me tornar mais fã ainda do... Do pagode, né? Do rap. Do rap, né? Esse estilo mais São Paulo-Rio. Aí eu peguei e, tipo, comecei a fazer essas paradas, pá. Pô, gravando vídeo, fazendo, fazendo. Aí... Meu pai falava. Ó. Você pode ganhar seguidor. Você pode ficar conhecido na internet. Mas... Onde você tá? Pra você subir num palco e fazer um show pra um público, é difícil. Porque onde eu tava, não, olha lá, Fortaleza. Tá correndo essa fadão, cheio de aviões. O rap, né? É. O rap lá não... Nem adianta, pô. Tá ficando forte agora por causa do Matuê. Matuê, né, velho? Matuê abriu o mercado... Mas o Matuê começou com um reggae lá, né, mano? Matuê era regueiro, pô. Era reggae, tá ligado? Matuê já me encontrei com o Matuê lá também, mas, tipo, foi só divisão. Ó. Que fuder, mano. Eu vou fazer um show em Fortaleza. É... Fazer um show em Fortaleza, eu só não vou e tal, porque... Eu não vou ter velho de fã. Caramba, de chamão aí. Tá tomando... Na hora que ele falou esse aqui, hein? Caramba, moral da porra, né? Mas também os caras é humildade. É humilde, mano. Ainda mais sabendo que é cria da quebrada, né, mano? E Portal. E Portal. Logo, o Portal, ele é fã de Fortaleza por causa de Matuê, tá ligado assim? De fuder. Amigão. Porra, velho. Aí, beleza. Aí, fazendo os vídeos, eu fiquei com isso na cabeça. Meu pai tinha falado, né? Pô, você pode ficar conhecido, mas fazer o show vai ser difícil aqui. Pra você conseguir algum... Você vai ter que ir pro Rio, pra São Paulo e pá. É. Isso não, viu, mano? Foi daí que eu comecei a compor. Porque a composição, ela te leva longe. Sim. Vídeo na internet, todo mundo faz, mano. Você tá ligado? Sim. Mas a composição, ela te leva longe. Por quê? Através de uma música, você pode estourar ela, porque hoje em dia o mercado é a internet, tá ligado? É. Não adianta... Tipo, não acabou esse negócio de CD. Você tá ligado? Acabou, velho. Hoje é YouTube, Spotify e Instagram, que pode te estourar. Nossa. O famoso stream, né? É. Isso existe. É. Aí eu, por verdade, comecei a compor, tá ligado? E meu pai tem a visão musical, entendeu? Porque, tipo, ele trabalhou com os caras e pá, então ele sabe de tudo. Ele precisou, ele estudou. Então, tipo, ele, pô, sabe as ideias, sabe como é que eu posso dizer. Ele sabe guiar certinho. As métricas. Macaco velho, mano. Aí eu peguei, pô, vou começar a compor. Aí fui lá, compondo, compondo. Aí, tipo, eu gostava muito de escutar aquela música de superação, tá ligado? Mota o fé. Superação, tipo, que faz a pessoa refletir, pá. Eu sei bem como é. Aí uma pessoa, mano, tá passando por um momento mal. Um momento muito mal da vida, tá ligado? Era por causa da isso ou não? Não, não. É resenha. Olha, pô. É culpa mesmo do carro, mano. É resenha, mano. Isso aqui é... Normal, pô. Faz mal. Aí, tipo, vou ficar de boa, tá ligado? Aí eu peguei... Vou fazer uma... Essa pessoa tava mal, pá. Eu peguei... Pensei em alguma forma de deixar aquela pessoa bem. Eu vou escrever um poeminha aqui, pá, 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 pá. Eu vou pegar o violão ali, pô, botei uma notinha, pá, bateu certo. Porra de bota fé, mano. Aí eu vou gravar essa música pra essa pessoa. Pra ver se ela é melhor, tá ligado? Aí gravei, pá, mostrei pra ela. A pessoa chorou. Falei, pô, massa. Eu mostrei pra minha mãe. Minha mãe se emocionou. Caralho, mano. Caralho. Aí, peraí. Vou gravar essa... Vou botar no Instagram. Aí, no outro dia, botei no Instagram, véi. Aí, dormi. Pô, acordei 10 mil no Insta. Tipo, na época, pra mim, era muito tão, pô, porque... Meu, mas é muito, porra. Isso é duro. Dá pra nós. Página, postando minha música. Era um videozinho que eu tinha feito no quintal de casa, tá ligado? Você jogou no Instagram, no caso, né? Aí, fui... Ó, eu vi seu vídeo aqui no Kawai. Abri Kawai 600 mil no Kawai com outra pessoa que tinha postado. Página postando. Tipo, uma semana a Mostarca, 50k no meu Insta. Cara, mas você não impulsionou, você não fez nada. Só lançou. Mano, eu acho que você não tinha escutado. Eu vou botar pra você escutar. Mas aí, você ganhou uma grande... Ganhei, ganhei. Pô, aí é massa. Graças a Deus. Aí, eu peguei... Aí, meu... 60k... É, mano. 60k no Insta. No Insta, né? A gente chega lá. Oxe, com certeza. Aí, eu... Quando gravar essa música, meu pai tinha uma beatmada no Madimbulo, lá de Fortaleza, que ele é tecladista do Matheus Fernandes, né? Vota fé. Aí, gente, pegou um ônibus, mano. Demorou... Umas três horas, não foi, mãe? Umas três horas pra gente chegar no local de ônibus pra gravar. Com esforço, mano. Com esforço, cansado. A gente foi chegar em casa meia-noite. A gente saiu cedo pra chegar... A gente gravou essa guiazinha. Ele fez lá o beatzinho lá no teclado, né? No estúdio. No home studio de casa. A gente gravou. Aí, voltamos de ônibus. Já chegou de madrugada, já. Cansado, gordo. Com pendrive com a música, né? Mãe de felicidade. Aí, vamos lançar no YouTube. Lançamos no YouTube. Em um mês, a música pegou sem carro. No YouTube. Hoje tá com mais de 300k. Mas foi uma parada que eu fiz sem pretensão, entendeu? E já as que eu fiz com pretensão de ganhar alguma coisa, não vira. Cara, parece que aquilo que é tudo... É. Tudo que é natural. Tudo que você faz naturalmente, a chance de dar certo... É porque eu acho que é mais verdadeiro. E às vezes você não bota muita... Vem do coração, exatamente. Eu acredito muito em Deus, tá ligado? Tipo, é... É uma coisa que você tá escrevendo aqui, mas, tipo... Tá ligado? Tenta. É alguém te guiando ali. É alguém te guiando pra você tá escrevendo aquilo. E, tipo, é uma música meio que... Não é evangélica, entendeu? Não é uma música gospel. Mas é uma música... É... Que fala um pouco, né? Que Deus vai estar ali com você em todos os momentos. Tá ligado? Pra você não desistir de jeito nenhum. Aí tem uma frase que fala... É... 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 É...